Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do caso morador de rua Em entrevista ele acabou falando como tudo aconteceu Onde segundo sua pessoa ele tentou, tentou não Ele avisou pra mulher algumas vezes que ele era morador de rua Mesmo assim ela insistiu O mesmo ainda acabou falando como tudo começou Onde segundo mesmo eles começaram a fazer algumas carícias dentro do carro e tudo mais Eu vou mostrar isso pra vocês Mas nesse meio de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre o caso morador de rua E agora eu vou assistir a entrevista completa e achei uma parte muito interessante Onde ele fala que quando a mulher lhe abordou Quando ele estava no canto ali, ela chegou de carro e lhe abordou lhe chamando Ele avisou pra ela diversas vezes que ele era morador de rua e que ele não tinha dinheiro Mesmo assim ela foi lá e insistiu Nesse corte que eu vou mostrar aqui pra vocês Ele também conta detalhes de como tudo aconteceu ali passo a passo Eu vou mostrar e deixe aqui nos comentários a sua opinião E entram e milhares de pessoas, sei lá, centenas, estavam em suas filas Quando eu ando 50% da dimensão da rodoviária, um quadrado Aí eu escuto vozes Moço, 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 ei moço, moço E eu tô andando E aquela voz insistentemente Moço, moço, moço Me fez olhar Quando eu olhei Uma moça lindíssima de massa E aí eu olhei pra cá Não tinha ninguém Aí eu falei É eu Gesticulei Fez assim Espera aí Pus as mãos no bolso Fiquei A moça veio até mim e disse Falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá Deus é tão maravilhoso Que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro o anjo Apenas essa coisa que foi criada Eu quero namorar com você Eu olhei pra ela e falei Moço, eu sou morador de rua Só tô bem vestido Como todo mundo Não, eu quero namorar com você Moço, eu não tenho dinheiro Eu não quero dinheiro Ela disse Eu quero namorar com você Falei, moço, você não tá entendendo Eu sou morador de rua E não tenho condições de pagar nenhum hotel Então eu pude ouvir daquela boca Doce Não pode ser no meu carro? Então eu disse Bom, aí agora você me calou Se você nunca calou um homem Você calou agora E aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa escrava Aqui, ó O carro vermelho Abro o aspas de novo A televisão tá mostrando um carro branco Eu nunca estive em carro branco Carro vermelho Entramos no carro As câmeras estão lá pra testificar E a nossa polícia civil Fecha o aspas Entramos no carro Então Comecei a conversar com ela Mostrei a foto da minha filha Alguns cursos Meu Documentos E aí conforme eu tirando as coisas da bolsa Os papéis Eu voltei com papéis E aí eu disse para ela Assim, quando terminamos Depois de um tempo a conversa Se você me quer Me leve para algum lugar Então fomos Ao sair do carro Que pegou a via Eu abri o zíper Tirei o membro E era uma mão na direção E a outra no carinho Tudo bem Ela tinha pressa para parar por ali Estava escurecendo E eu disse Aqui é muito movimentado Por causa da rodoviária Eu acho que tem que ter um certo Cuidado com essas coisas, né E aí melhor andar mais Foi andando Chegou um local assim Muito amplo Sem carro Sem nada Eu falei Eu acho que aqui está bom Então ali parou o carro Eu disse Vamos deitar os bancos então Para melhorar o espaço Sim Deitar os bancos Eu disse Bom, se você realmente me quer Tire a roupa Ela tirou a roupa A coisa mais maravilhosa e linda De um corpo de mulher Perfeito Realmente perfeito Quero abrir outra aste Quero dizer assim para ela Parabéns Pelo que ela é E que é preciso Ter um certo cuidado Quando se parar alguém Me parou Sofri a dor E aqui estou Me recuperando Porém Se é uma pessoa de um Ainda pode fazer muito mal Para a vida dela E não dar o que ela quer Fecha o aço Então começamos a brincadeira Beijos Da boca Orelha Pescoço Descendo Os b**** Corra de chocolate Vai descendo Que eu nunca vi igual Sou uma amante das mulheres Eu com certeza sei Que delas viemos Para elas vivemos Com elas sofremos E depois morremos Se for ruim com elas Vai ser muito pior No caso dela Foi maravilhoso Só que a dor É uma coisa que só me faz Grudar a cada vez Porque uma coisa Está associada A dor É o prazer Quero dar parabéns Você realmente É a mulher Que faria qualquer Homem amante Das mulheres Felizes Só não faça Essas loucuras De parar pessoas Porque o sofrimento Que me causa Vai me deixar sozinho Para sempre Pois é Rapaziada Como vocês viram ali Ele comentando detalhes De tudo Então assim É um negócio Muito complicado E com certeza Esse caso vai passar Anos sem ninguém Entender o que realmente Aconteceu ali Naquela noite Mas enfim Deixe que a sua opinião Sobre esse caso Pois o comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Abraço Até qualquer momento Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri